Com a arrecadação em baixa, os subsídios ao setor de gás, petróleo e carvão são questionados por um estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos. A reportagem é de Nani Cox. Sem os subsídios concedidos à produção de combustíveis fósseis, o governo poderia ter arrecadado 22 bilhões 890 milhões de reais no ano passado. No total, foram 85 bilhões de reais em facilitações para o setor de petróleo, carvão e gás. O cálculo do Instituto de Estudos Socioeconômicos aponta que 73% dos incentivos fiscais foram direcionados para o consumo desses materiais. Os outros 23% foram direcionados à produção, somando um montante de 22 bilhões 890 milhões de reais. A coordenadora da assessoria política do Inesc questionou a necessidade desses subsídios. Segundo Nathalie Beguin, a retirada das facilitações poderia ser benéfica para o governo e também para o meio ambiente. Esse valor ainda representa um pouquinho mais de 1% do PIB e algo em torno de 6% da arrecadação. Os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pela emissão de dióxido de carbono, o gás que mais contribui com o efeito estufa. No começo dessa década, 47% das liberações de CO2 na atmosfera vieram do setor de energia. Desse total, 96% das emissões foram geradas a partir da queima de combustíveis fósseis, principalmente de transportes.